Tadam! Que chegamos... Aqui. E aí, suave? Algumas não são tão inteligentes. E alguns são... Bonitões. Isso que dá contratar narrador barato. Todo ano a gente comemorava o meu aniversário na casa do Eduardo. A gente adora em festas. E vocês não tinham medo de fazer isso próximos a um humano? Não, a gente morava lá, né? Já tinha dois anos. E ele nunca reparava na gente. Geralmente os humanos têm mais medo da gente do que nós deles. Mesmo assim, o estilo de vida que a gente levava era perigoso, né? Mas... Era farto. Valia a pena. A gente era bem responsável. Bem silencioso. Ô, Jana! O que que é isso aqui? Não faço ideia. Ih! E olha lá! A barata diz que... Ai, a gente pôde levar pra colônia. Lá já tá cheio de lixo humano, Juliana. É verdade, eu andei levando umas coisas muito inúteis. Ai, Juliana, mas eu jogo tudo fora se você me ajudar a levar esse. Não. Esse parece ser alguma coisa importante. É capaz do dono sentir falta e descobrir a colônia. Nossa, pior que verdade. Você tem razão. Obrigada por ser tão responsável. Imagina. Agora vamos. A gente encontrou mais um daquele papel azul com desenho de cem e um peixe. A gente vai usar pra dormir nele de novo essa noite. Bem... O Eduardo era um universitário que estudava e trabalhava. A casa dele era muito bagunçada, fedida. Era perfeito. Mas aí veio o dia F. Avisa pro bando recolher até a janta e não sair até a patroa embora. A gente ficava na surdina quando a mãe dele ia pra lá, mas o dia F foi bem do meu aniversário. Ela apareceu de surpresa, sabe? O Eduardo nunca ia fazer uma detetização na casa dele. Primeiro porque ele é pão duro. Segundo porque a gente tinha uma relação quase mútua. Sabe, eu queria ser uma barata. Não ia precisar trabalhar. Não ia precisar estudar. Não ia precisar ficar ouvindo os outros enchendo o saco. Eu cansei de ser engenheiro. Isso não é pra mim. Eu vou vender minha arte na praia. Seja quem você quer ser. Olha pra mim. Você acha que as pessoas me chamam de barata? É barata? Minha alma é cara. A gente é feito pra se valorizar. Vendo a sua arte pra trás... Que zunido é esse? No dia do incidente a gente tinha toda a minha festa planejada. O barato velho tava sentindo algo ruim, mas... Um pai nunca quer ver sua filha infeliz. Será que tá gravando? Ai, pai, que que é isso? Tô muito cedo. Feliz aniversário, querida. Parabéns pra você. É, acho que ficou bom, pai. Mãe, para de gravar. Eu tenho que recordar isso, querida. Não é toda vez que a minha princesa faz 126 anos. Eu só parei de gravar seu pai quando ele fez 2.192. Os pelos brancos estavam um pouco aparentes demais. Eu tô na flor da idade, olha o Adão. E aí foi quando um dinossauro arrancou essa antena minha e levou a Eva embora. A minha festa foi a causa do dia F. É claro que eu não coloco a culpa em mim. Era um sábado à noite, o Eduardo não tava, ele não ia voltar. Mas ninguém reparou uma coisa muito importante. Naquele dia de manhã, a mãe do Eduardo visitou ele. Ela brigou porque ele tava dormindo no chão da sala, colocou a bolsa na pia da cozinha e começou a limpar a casa. Depois, ela pegou o celular e a chave e foi embora. Se a gente tivesse visto a bolsa... Me desculpa, me dá um minuto. Não, tudo bem, tudo bem. De noite, o Eduardo saiu como de costume. A mãe dele tinha a chave da casa. Ela entrou e foi direto pra cozinha, pra pegar a bolsa. Foi quando ela viu a gente. Eu me lembro do meu pai gritando, ela vai jogar inseticida, todo mundo voa porque ela vai embora. A nossa tática de defesa básica, se alguém vim pra te matar, é só abrir as asas. Porque o humano foge. Mas... Quem dera fosse um inseticida, né? Eu nem tenho mais medo, sinceramente, de chinelo, hoje em dia, depois do que eu vivi. O pai do Eduardo era detetizador. Quando a gente conta, parece até piada. O pai do nosso roommate, nosso amigo de coração, que nos deu sua casa por dois anos. Ele nasceu de um chefão da máfia dos detetizadores. Foi o meu pai que viu o detetizador primeiro e correu pra tentar alertar toda a colônia. Mas... Não deu tempo. Ele começou a soltar a fumar. E foi aí quando a gente soube que não tinha que fumar. Não. 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 Caramba, esse negócio é forte mesmo, hein? Pois é, mas por que eu tô vendo todo mundo morrer? Eu também tô, brother. Hoje eu tô, amo, vem, mulher. Você tá pensando mesmo que eu? Nunca mais um dos desses. Então os que sobreviveram, cada um tomou o seu caminho Alguns foram para o esgoto, outros foram para a floresta E eu, eu gostaria de abrir espaço para minha amiga Juliane contar a sua história No próximo episódio vamos acompanhar os sobreviventes em sua nova vida A barata Juliane teve contato direto com a dedetização e sobreviveu É pois é, quando a rede em boca pega, ninguém perde o corpinho estético Como foi para essas baratas saíram de uma vida de luxo na cidade para o subúrbio dos esgotos Tudo isso e muito mais no próximo episódio de Alma Barata, o documentário Eu vi uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu bateu as asas e voou Havia uma barata na cueca do vovô O vovô soltou um pum e a barata desmaiou